Isto pior é a dúvida, não é? Não sei, não sei, não sei. Ele, desde que não seja uma penhora do fisco. O patrão dá licença? O que é você? Sou Ana Tércia. Ana Tércia, ainda hoje de manhã um patrãozinho passou assim com o seu carro, do lapo de gama, assim por cima da minha marmita, enquanto eu picava o ponto. Ah, foi você. Olha, então vamos fazer uma conseguente. Você quando acabar o turno hoje vai pegar num balde e num trapo e vai-me limpar a merda do empadão que ficou colado nas jantes do meu automóbulo. Você sabe quanto é que custou aquelas jantes? Não. Ainda bem que você está aqui. Qual é o seu nome? Ana Tércia. Ana Tércia. A minha amante, quer dizer, eu tenho várias, não é? Mas tenho uma favoreita que é a Celine Neon. Ah, Neon. Isto é o nome artístico dela, o nome dela não é esse. Eu não me artístico, ela é uma grande artista do stripper. E então, ela quer que eu faça uma plástica. Eu não sei para onde é que vá. Se vá aqui pela cara do clone, ou dos cafeares, só que esta plástica é caríssima. Ou então vou aqui pelo Marques Mendes, pronto. Esta é muito mais barata. E pode-se pagar as pestaçoeis. Bom, e é assim. Se o senhor me pergunta, e eu pessoalmente, eu acho o Marques Mendes assim um espanto. Ai é? É, mas às vezes o barato sai caro. Lá diz o povo, não é? Então o senhor pode acabar assim com uma cara de Presidente dos Estados Unidos da América. Eu acho que isso não é bom. Então se calhar podia ser a George Coluna aqui da fábrica. Assim se calhar compensa. Ah, eu vou aqui pela coluna, pelo Marques Mendes, pelos cafeares. A Céline nem eu até costumo dizer que nós somos gêmeos separados à nascença. Então o que é que está aqui a fazer? Ah, já sei. Vem-me dar uma prenda antecipada de Natal, não é? Faça assim. Vá-lhe à minha secretária. Pode ser boxas. Vá à minha secretária, ela dá-lhe a marca e compra x ela. Porque graças a Deus vem como deve ser. Estou a ver. Mas não, não é isso, patrãozinho, não. E eu vim fazer uma queixa. Uma queixa porque realmente é assim. O senhor pôs-me ali naquela secção das paletes e eu, enfim, eu mexo a palete de um lado para o outro o dia inteiro. É a palete para um lado, é a palete para o outro... E depois mudem a palete para cima, e a palete para baixo, e a palete para baixo... Que eu não aguento! Ai, já sei quem você é. Você é aquela chata do caraças, que eu tive que readmitir nos quadros, porque o tribunal não aceitou a extinção do cargo, não é? Está ali que mal como a minha terceira mulher. Pois é, e eu acho sinceramente assim que o patronzinho quis-me castigar ao pôr-me nesta secção das paletes. Porque é assim, eu nem sequer direito tenho de ir à mesma casa de banho com as minhas colegas. Ora, eu não acho isso justo, não é? E eu sofro de assédio moral, sofro. As minhas colegas sofrem de assédio sexual por parte do patrão, sofrem, e eu não sofro. Está a ver, você é confituosa, eu vou ter que despedi-la. Desculpe-lá, vou ter que despedi-la outra vez, porque assim não dá. Desculpe-lá, mas assim não dá. Olha, vá lá para a rua, mas só depois de me arrumar as paletes, faça-me. Você vai contra a guarda em do tribunal? O senhor vai pôr-me a mim no olho da rua? E eu? E eu que andei aqui enquanto o senhor andava preso lá por burla qualificada? E eu que andava aqui a aguentar esta fábrica enquanto o senhor andava lá em custóias? Eu já lhe agradeci, mas desculpe-lá, eu tenho a empresa nas lonas, não vai dar, vá, vá-se lá embora, vá, vá-se lá embora, faça-me. Olha, Patrãozinho, eu até vou, eu até vou, só que eu antes de ir, eu vou lhe dizer uma coisa. E isto é do fundo do coração. Bárbaro da merda! Vou, mas só depois de fazer a plástica no Brasil. Tô, dona Lurdinhas. Olha, diga aí a segurança para acompanhar a tipa até à portaria. Ah, veja lá se ela não rouba nada, principalmente as paletes. Ah, liga-me ao doutor Josimar de Iguaçu, ele que marca a opressão. Sim, eu tenho que saber o horário do voo. Pô, e isto para ir para São Paulo, eu tenho que saber o voo. Para depois saber exatamente se chega a hora da opressão. Tenho é que me dizer o voo. Depois eu tenho que saber a hora da opressão.